Fala galera, sejam bem-vindos à aula 6, aqui nesse curso de introdução a Big Data e Data Science. Meu nome é Diego Nogari e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas para se trabalhar com Data Science. A aula vai ser muito parecida com o que a gente viu na terceira aula, que foi ferramentas para se trabalhar com Big Data, porque está tudo muito atrelado, está tudo muito próximo uma coisa da outra. Mas a gente vai tentar desmistificar algumas coisinhas e mostrar algumas ferramentas, principalmente o R, que é uma ferramenta que a gente tem muita familiaridade para se trabalhar com Big Data, para se trabalhar com Data Science. Bom, vou me apresentar, meu nome é Diego Nogari, eu sou MVP em Data Platform desde 2008. Eu fui Regional Mentor do PES entre 2014 e 2015. Eu fui Board Advisor do PES aqui para a América Latina. Fui, eu tentei fazer algumas coisas junto ao PES aqui para a região da América Latina entre os anos 2015 e 2016. Acabou agora, dia 1º de junho, o meu período como Advisor do PES aqui para a América Latina. E eu continuo tendo o meu chapter, o meu grupo de usuários aqui em São Paulo, chamado Codificando .NET e SQL. Caso vocês queiram fazer alguma coisa relacionada à SQL Server, fique à vontade para nos contactar aí nesse grupo, que a gente vai ter o maior prazer em poder ajudar e poder compartilhar conhecimento de SQL Server com vocês. Tá ok? Eu também mantenho alguns endereços na internet, como o DiegoNogari.net, que é meu blog pessoal. Eu escrevo algumas coisas ali sobre SQL Server, Big Data, Data Science e coisas relacionadas a isso. Eu também tenho livros do nogari.com.br, onde eu publico os livros que eu escrevo ou que eu participo como autor ou como co-autor ou alguma coisa nesse sentido. Tem também o site da minha empresa, o ngrsolutions.com.br, que é o site da minha empresa, onde você consegue encontrar ali um monte de informação de cursos que eu faço ou prestação de serviços como consultorias e afins, coisas que eu trabalho no meu dia a dia. E o último site, o Data Science Institute, é onde está sendo entregue esse treinamento aqui para vocês. Então, todo esse material que vocês estão vendo é o material que está sendo provido pelo Data Science Institute. Tá ok? Bom, a gente está com aquele formulário aberto para você enviar suas dúvidas e a gente vai responder suas dúvidas por e-mail a algumas delas e outras. A gente vai selecionar para que ela seja respondida ao vivo na última aula, no dia 22 deste mês. Tá ok? Então, se ficou com alguma dúvida em alguma das aulas, entra lá nesse formulário, manda e-mail para a gente, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível dentro de todas as possibilidades que a gente tiver para poder responder isso para vocês. Bom, então vamos lá, vamos para o assunto que interessa, que é ferramentas para se trabalhar com o Data Science. Bom, como a gente mostrou naquela aula 3, naquele primeiro momento, naquela aula 3, que a gente viu algumas ferramentas para se trabalhar com o Big Data, e lá estava exatamente esse slide que vocês estão vendo, que são as ferramentas mais comuns de se trabalhar. Então, se a gente for pensar em ordem de difusão, as duas que são mais conhecidas aí é o R e o Python. Isso não quer dizer que são somente elas que são conhecidas ou somente elas que são boas para se trabalhar. A gente também tem aqui o MATLAB, tem ali embaixo, no canto esquerdo, o Octave. Outra que não está aqui, que é super conhecida, é o ICA. O ICA ou o ECA, dependendo de como é o sotaque das pessoas que estão falando. Mas, assim, é uma outra ferramenta que é super conhecida e super útil para se trabalhar com a questão de Data Science. Aí seja, voltado para Machine Learning, voltado para análise preditiva, para análise probabilística. Você tem várias aplicações que você consegue ter utilizando essas linguagens de programação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. O Octave, que está ali embaixo, ela foi uma linguagem que a gente utilizou para conseguir trabalhar no curso de Machine Learning lá de Stanford. Eu fiz esse curso através do Coursera e o professor Andrew NG, que é um grande cientista de dados e é um dos fundadores da Coursera, por coincidência, ele que entrega esse curso. E esse treinamento dele é um treinamento que você tem a opção de usar ou o MATLAB ou o Octave. No caso, eu optei pelo Octave por uma questão simples. O Octave é open source, então eu poderei reproduzir as coisas que eu estava vendo nas aulas. E, se eu tivesse interesse, eu poderia ter pego os scripts que eu fiz durante as aulas, as coisas, e ter deixado aberto para outras pessoas e colocar as instruções para as pessoas poderem baixar o Octave e utilizar. Mas eu não sou familiar com a linguagem do Octave. Então, eu produzi, eu fiz as coisas que precisavam fazer, fiz todos os exercícios, consegui atingir a nota mínima lá para conseguir o certificado. Só que eu não posso dizer que eu conheço o Octave, então eu preferi não fazer isso, não deixar abertos os scripts que eu criei lá, porque pode ser que esteja muito mal escrito, ou esteja muito ruim, no sentido de ele atingir o objetivo, mas não foi da melhor forma possível, ou não foi de uma forma correta, não sei. Então, como eu não conheço, eu deixei ele para lá. E como que funciona essa questão do Octave? Ele é uma linguagem que a gente consegue utilizar, ela não tem uma interface visual, ela é uma linguagem de prompt, então você instala o Octave, chama ele pelo prompt e trabalha no prompt, é linha de comando, linha após linha, e monta o script que você precisa. As visualizações, elas são plotadas em forma visual, então você consegue ter uma camada de apresentação visual que facilita a nossa exploração visual dos dados do que a gente está trabalhando. Então você consegue encontrar aqui, nesses cantinhos, nesses dois quadrados que a gente tem na figura 1 e figura 2, alguns exemplos de plotagem que são feitas a partir do Octave, e que você consegue adquirir aí utilizando a linguagem de programação Octave. Ele é uma alternativa open source para o MATLAB. Obviamente tem menos recursos, tem menos poder computacional do que o MATLAB, só que ele é uma oferta, é uma opção open source para isso. O MATLAB, em contrapartida, ele é uma ferramenta fantástica. Eu vi, ou na verdade eu não mexi com isso na graduação, mas eu via o pessoal no laboratório utilizar o MATLAB, e eu me formei na graduação já faz mais de 10 anos. Então é uma ferramenta que tem bastante janela de mercado também. E é uma ferramenta que desde aquela época é uma ferramenta bem poderosa, e as pessoas que utilizavam isso daí, eu lembro que elas eram do curso de engenharia, do curso que eu fazia, eu fiz ciência de computação, e a gente não usou o MATLAB nas minhas disciplinas, na minha graduação. Mas o pessoal de engenharia utilizava, eu não sei o que eles usavam, mas eu sei que eles usavam isso daí, porque eu lembro desse nome, eu lembro que era o pessoal de engenharia. Isso, desde aquela época que eu ouvi falar do MATLAB lá naquele momento, e depois eu voltei a ouvir falar dele, quando eu passei a estudar mais coisas sobre Data Science e Big Data, então eu comecei a ver algumas coisas, comecei a entender, e ele é uma ferramenta fantástica e super completa para você conseguir montar de ponta a ponta o seu ambiente, e ela tem uma ferramenta visual, ela tem uma interface gráfica possível de se utilizar, e facilita bastante a vida. Então, caso vocês tenham alguma possibilidade de utilizar o MATLAB, fique à vontade que é com certeza uma ferramenta que vai trazer bastante benefício para vocês. Nesse mesmo curso do Andrew NG, que você pode fazer lá no Coursera, você consegue pegar e utilizar o MATLAB, ou utilizar uma versão do MATLAB, que é disponível para você fazer durante o curso. Então, pelo período que você está estudando no curso, você consegue usar o MATLAB sem ser de forma errada, você consegue ter o licenciamento dele para estudo naquele momento. Uma outra linguagem, a gente já passa para o Python e para o R, que são super difundidas no meio científico, ou no meio do Data Science, são essas duas, o R e o Python. O Python, se a gente for olhar, ele consegue ser um pouco mais completo que o R, pelo fato de a gente conseguir desenvolver soluções completas com o Python. Você consegue desenvolver aplicações para a web, você consegue desenvolver aplicação que faz o processo por trás do Data Science, só que em algum momento ela tem esse viés de desenvolvimento de software. Então, você consegue criar uma API, criar um comando para você exportar ali o seu modelo preditivo, ou o seu modelo do que for ali dentro da área de Data Science ou de Big Data, e faz isso de uma forma muito simples, utilizando o Python. É uma linguagem que é bem tranquila de se trabalhar. O R, por si, ele traz para a gente os benefícios todos de uma linguagem open source criada na década de 90 por estatísticos e matemáticos, que resolve hoje muitos problemas de estatísticos e matemáticos, porque eles sabem os problemas reais que eles sofrem, eles sabem dos problemas que eles enfrentam no dia a dia, e eles desenvolveram uma linguagem de programação que resolvia muitos dos problemas que eles passavam, que era, ah, preciso fazer uma análise, uma correlação, preciso fazer uma análise aqui de probabilidade, preciso melhorar um algoritmo dentro de uma equação matemática aqui para conseguir fazer uma predição mais apurada. Enfim, todos esses pontos que a gente acaba não dando atenção ou que a gente acaba não se preocupando porque isso não faz parte do nosso dia a dia, faz parte do dia a dia deles e eles se preocupam com isso, os estatísticos e matemáticos. Então, acaba que para eles é super importante com que eles consigam ter uma linguagem que eles possam trabalhar e alcançar o objetivo que eles procuram, que é conseguir, de fato, entregar os projetos, entregar as ações que eles têm interesse em participar. Caso vocês queiram baixar ou dar uma olhada em algum desses materiais, fique à vontade para pegar, por exemplo, aqui no python.org, você consegue baixar o que você precisa para trabalhar, então, o front-end, baixar o framework por si só, você pode trabalhar e baixar por aqui, que tem bastante coisinha. Então, aqui, o Python Program Language, Python Software Foundation, documentação do Python, PyP, o Package Index, que aqui você tem um monte de packages, um monte de pacotes já pré-rescritos ou pré-estabelecidos para que o que você está querendo desenvolver, você já possa usar isso como um ponto de partida. Isso também é muito interessante, é muito legal de se ver quando a gente está utilizando o R. Eu vou mostrar a parte de pacotes do R também, mas, assim, o que a gente ganha de benefício com isso aqui? É uma aceleração muito grande. Então, quando a gente olha para o Python, olha o tanto de coisa que foi publicada na data aqui do dia 8 do 6, que, por sinal, é hoje. Olha aqui, o tanto de coisa que foi publicada hoje. Isso aqui são só pacotes que foram publicados hoje. Ah, porra, o que é isso? O que são esses pacotes? Você tem um pacote, você quer fazer, sei lá, por exemplo, você quer fazer alguma análise espacial de fragmentação de galáxias numa colisão de planetas, sei lá, qualquer groselha assim, você consegue pegar e procurar um pacote aqui que alguém já fez alguma coisa parecida, alguém já fez alguma coisa nesse sentido, disponibilizou aqui, você vai, baixa o pacote, utiliza na sua ferramenta sem problemas. Ah, eu quero fazer aqui um cálculo de, sei lá, eu quero fazer um cálculo de Bhaskara, que a gente via lá no colégio. Ah, mas, putz, eu vou precisar fazer o cálculo na mão lá? Não, não vai. Você pode pegar um pacote, que já deve ter algum pacote pronto disso, e te resolve esse problema. E outras coisas mais comerciais, como, por exemplo, eu quero desenvolver aqui para Kinect, quero alguma API que eu consiga pegar os dados vindo na câmera do Kinect e conseguir interpretar de alguma forma. A gente vem para cá e busca. Quero pegar e desenvolver alguma coisa para Android, utilizando Python, conectando em algum repositório do Python. Consigo, consegue, você pega e faz isso dentro do seu ambiente. Então, assim, é super tranquilo trabalhar com essas soluções aqui do Python. Outra coisa que você pode trabalhar também é com o pacote do Jupyter, ou o projeto Jupyter, que são esses notebooks aqui. Qual que é a grande sacada de você trabalhar com esses notebooks do Jupyter? Isso aqui também é uma iniciativa open source, você consegue desenvolver aqui em vários, em várias linguagens. Então, aqui em cima, Python, PHP, VB, C Sharp, R, Spark, F Sharp, Ruby, C++. Você tem um monte, o JavaScript, o JS. Você tem um monte de possibilidades aqui de colocar isso na prática. E por que que é? Por que que está acontecendo esse projeto aqui, né? Isso aqui você consegue criar o seu ambiente de desenvolvimento, criar os seus pacotes e ter aqui a linguagem de programação já interpretada pelo front-end web. Então, você não precisa necessariamente compilar, criar, blá, 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 blá. Você consegue interagir com isso aqui, fazer os seus processos aqui de Data Science com outras pessoas. Tem uma colaboração muito grande para isso. Então, eu posso estar aqui na minha casa fazendo um trabalho, uma pessoa está lá na China colaborando com esse meu trabalho e fazendo comigo, uma outra pessoa no Azerbaijão fazendo uma terceira parte do projeto e todo mundo trabalhando em paralelo em cima do mesmo documento, né? Então, isso é bem legal. A gente já falou um pouquinho sobre esse projeto do Jupyter Notebook dentro do livro que eu vou comentar com vocês mais para o final do vídeo aqui, que eu estou escrevendo com o Thiago Zavascki. Dentro do Azure Machine Learning, só para adiantar, já tem uma parte lá do Jupyter e você consegue criar ali alguns documentos ali e utilizar esses ambientes aqui, beleza? Então, o Jupyter também é um grande local para você poder aprender e trabalhar com o Python. Deixa eu ver aqui mais. Outra coisa que a gente pode pensar aqui para trabalhar é direto o R, né? O R, quando a gente olha para o R, ele é uma... ele é open source, então se você entrar aqui no rstudio.com, ele permite que você baixe o RStudio, que é o front-end open source para você trabalhar com o R. Ah, mas eu tenho o Visual Studio na minha máquina, que todo o meu ambiente de desenvolvimento é baseado no Visual Studio. Eu preciso utilizar o RStudio? só porque ele é gratuito e é o padrão do R? Não, você não precisa usar somente o RStudio. Você pode pegar o seu Visual Studio e utilizar ele como sendo a linguagem de programação, desculpa, sendo a IDE de desenvolvimento para utilizar essa linguagem de programação chamada R. Ok? Você fica à vontade e usa da forma que você achar melhor. os pacotes do R, que você encontra aqui no CRAM, no... The Comprehensive Archive Network, e aqui dentro você tem vários pacotes que você consegue utilizar. Eles acabam sendo um pouco menos pacotes do que o que a gente tem com o Python, por uma questão da forma como isso está sendo entregue na comunidade, mas também tem bastante pacote pronto aqui que você consegue utilizar e desenvolver. Aqui, quando você entra aqui no cram.rproject.org e você vê aqui em cima, né, no Download R, aí você tem as versões, né, para Windows, Mac ou Linux. Você baixa aqui o Download R for Windows. Aí você instala, faz a instalação, ele vai trazer para você um front-end já. Se você não tiver, se você não quiser baixar o RStudio, ele traz aqui um front-end, mas é muito mais simples do que o RStudio, tá? Mas você também pode baixar as coisas para cá. Deixa eu ver aqui onde que estão os pacotes. Deixa eu ver se está aqui dentro. Table of Available Package, Sort for Data. Aqui também tem bastante pacote publicado hoje, está vendo? Cadê? Até aqui. Aqui, começou hoje, dia 8 do 6. Então aqui também tem uma porção de pacotes que estão publicados hoje aqui. Acaba sendo um pouco menos do que a gente tem com o Python, mas também funciona bastante para a gente conseguir baixar aqui e escrever, tá? É a mesma coisa, né? Como que eu vou fazer para colocar esse cara dentro do meu ambiente? É só ir lá chamar os pacotes que você quer instalar, ele faz a instalação, tá? O RStudio é esse cara aqui. A gente vai ter na semana que vem uma aula só falando de R, só mostrando o ambiente do R para vocês que estão consumindo esse curso que a gente está fazendo aqui de Big Data Data Science. Mas só uma palinha do que a gente tem no R aqui. Essa parte do R, deixa eu... Essa parte aqui do R é onde a gente escreve os nossos códigos, tá? Essa parte em vermelho é onde a gente escreve o código e permite com que o que foi desenvolvido aqui nesse quadrante vermelho ele seja executado no que a gente tem aqui embaixo nesse quadrante azul. Então, o processo daqui ele executa e salva e vai mostrando aqui o resultado, né? A saída dele, se a gente tiver um grupo de variáveis ou dados, ela vem aqui para este quadrante que é o quadrante alerente. Ele também sai a partir deste ambiente aqui, tá? Então, a gente... Tudo basicamente ele gera a partir deste cenário, né? Deste... Desse pedaço aqui do nosso IDE. Então, daí a gente tem os resultados de processamento saindo também para criar as possibilidades do nosso ambiente. E, por fim, aqui a gente tem algumas opções, né? Então, plotagens ou pacotes ou visualizações que acabam acontecendo. Então, se a gente tem um gráfico e ele está plotado aqui dentro, a gente consegue ver esse gráfico aqui, né? Então, é possível ver essas... esses gráficos que a gente gera aqui em R tudo aqui nessa partezinha, tá? Eu vou mostrar rapidamente um exemplo aqui super rápido de uma regressão linear. A gente vai entrar com muito mais detalhe disso depois que a gente vai falando só sobre R, né? Exclusivo sobre R lá na próxima aula. Ou em uma das próximas aulas. Eu não lembro agora de cabeça. Mas, basicamente, aquele negócio que eu falei, né? Dos pacotes do R. Aqui eu vou fazer uma instalação de um pacote chamado R Color Brewer, que é uma professora, se não me engano, de Berkeley. Ela desenvolveu esse pacote aqui. E esse pacote, ele permite que você mude as cores baseado nos pacotes que estão disponíveis, né? Nesse pacote que ela criou. Então, você não precisa usar necessariamente as cores padrão do R. Você pode mudar... Aqui eu estou escolhendo um pacote de cores dentro deste pacote que ela desenvolveu. É chamado Dark Tool. Que tem uma infinidade de cores ali disponíveis para mim. Então, eu vou pegar esse cara. Vou executar aqui. A execução dele eu posso dar um CTRL R e ele faz a instalação para mim. E aqui ele já trouxe. Eu falo, olha, essa variável cores que você chamou aqui, chamada cores... Que está recebendo, né? O Brewer.pal de paleta com cinco possibilidades do pacote 2 ele está armazenando isso em uma variável chamada cores. Aqui dentro, nesse segmento aqui, né? essa minha variável cores aqui ela recebeu essa informação. E o que aconteceu com ela foi que a variável cores veio para cá e se eu olhar eu tenho cinco posições aqui, né? E aqui eu tenho uma rede de ciências que tem o resto dessa minha variável. Deixa eu puxar isso aqui para cá ver se eu consigo. Não vou conseguir, mas se eu chamar aqui cores e executar só esse pedacinho aqui ele vai mostrar para mim exatamente aquelas coisas que eu tenho, né? esse cara aqui sendo a minha primeira posição, esse cara aqui sendo a segunda posição, esse cara aqui sendo a terceira posição, a quarta, e aqui eu tenho a quinta que está escondida aqui nessas redescências. então isso permite o que eu consiga identificar. Então a execução das coisas que estão aqui em cima ela rola aqui para baixo e executa. Eu vou criar aqui uma outra brincadeira que é uma massa de dados, né? Super pequena aqui com 200 observações e duas variáveis. Esse termo observação e variável ela é muito comum a gente ver em data science, tá? 200 observações significa que são 200 linhas de coisas que foram adicionadas dentro do segmento. E duas variáveis significa que eu só tenho duas colunas, né? Então, coluna 1 e coluna 2 dentro do meu desse meu dataset, né? Que aqui chama origem. Se a gente olhar esse meu dataset aqui ele tem 200 linhas, né? Tá aqui. 200 linhas de informação e duas colunas aqui dentro, tá? Que representa essas 200 observações e duas variáveis. Beleza. Isso aqui foi tudo gerado de forma randômica, né? E eu nomeei as colunas como investimento e faturamento. Se eu quisesse olhar o cabeçalho desses caras aqui, né? Investimento e faturamento. Não o cabeçalho da informação mas o topo desses meus dados estão aqui. se eu quisesse olhar o final desses meus dados aqui poderia colocar opa em vez de head aqui eu poderia colocar tail e buscar, né? O final desses caras então por padrão ele traz esses 6 pra mim se eu quisesse olhar aqui somente os 5 últimos registros que eu tenho eu poderia pôr no top 5 o tail origem 5 ou os últimos 2 com tail origem 2 mesma coisa pro head, né? o head 2 isso vai trazer pra mim aqui duas existências desses dados tá? Eu vou atribuir novamente esse dado aqui que tava chamando de origem vou atribuir ele pra dentro da variável chamada dados eu poderia começar a fazer umas brincadeiras que eu quero pegar qualquer o mínimo que eu tenho aqui de informação no dados o máximo de dados 3 e 8 da minha coluna investimento a mesma coisa aqui meu mínimo de faturamento e o meu máximo de faturamento então entre 3 e 8 de investimento eu tenho aí um faturamento de 4 a 15 tá? Bom o que eu vou fazer agora? uma plotagem super simples aqui chamando esse meu grupo de informação que é o dados que eu gerei falando que as cores que é a variável color aqui o parâmetro color ela vai utilizar as cores com o cor 1 aqui dentro eu tenho essa variável cores que recebeu 5 cores aqui se a gente olhar o resultado dela ele tá aqui a cor 1 a primeira posição desse meu array de cores aqui vou pegar a cor 1 qual que vai ser a forma do caractere ou o símbolo que ele vai utilizar pra plotar essa informação aqui a largura do símbolo então vou plotar esse cara reparem que ele gerou pra cá essa informação né então eu tenho aqui também um vou pegar aqui né investimento versus faturamento que é meu cabeçalho o título aqui da coisa né aí eu tenho meu xlab que é o label do x aqui sendo trabalhado pra cá e eu tenho o meu y label sendo trabalhado aqui nesses caras então a gente consegue ver que é super tranquilo da gente manipular essas informações aqui né manipular o gráfico do que a gente tá utilizando então agora vou criar uma regressão linear utilizando aqui uma função chamada lm né de linear model falando pra ele encontrar aqui uma correlação entre faturamento e investimento e armazenar esse cara dentro dessa minha variável chamada regressão tá vou executar aqui gerou pra mim essa variável tá aqui minha variável regressão ele encontrou pra mim aqui as 12 possibilidades que ele achou que fossem interessantes pra plotar eu posso criar agora então uma uma abline né uma linha ab com base no resultado de regressão utilizando a cor 2 daquela minha paleta de cores possíveis e ele faz aqui pra mim essa visualização este essa linha que gerou pra mim aqui laranja né essa linha aqui que que tá plotada aqui ela não necessariamente vai ser sempre essa linha por que que ela tá gerando essa linha por causa de todos esses dados com esses pontinhos verdes pra mim que foi colocado aqui aleatoriamente ele gerou essa linha pra mim se eu criasse um outro dataset randômico ali em cima que foi o que eu fiz e mandasse ele plotar ele ia pegar com base nesses novos datasets e a linha poderia não necessariamente ser assim da forma que tá mas ela poderia ser uma linha assim nessa outra magnitude ou uma outra linha um pouco mais reta as três estão retas mas ela ficaria aqui mais na horizontal então assim são variações então com base nesses dados que ele utilizou ele conseguiu criar essa linha laranja pra gente aqui bom o que eu posso fazer agora como isso aqui é um modelo de regressão ele usa o conceito de variáveis dependentes e variáveis independentes então uma coisa depende da outra aqui nessa minha análise no caso aqui dessa brincadeira o meu faturamento depende da quantidade de investimento reparem que quanto mais eu investir mais eu vou ter de faturamento isso é uma análise bem a grosso modo eu posso pegar qualquer informação aqui então como isso tem essa variação qual que é a ideia desse tipo de possibilidade eu pego aqui e subo uma informação aqui vamos supor que eu quero fazer um investimento de cinco dinheirinhos aqui eu subo essa posição pra cá bato na linha e falo ah beleza se você investir na aí cinco você tem um faturamento de dez se você investir cinco e meio aqui você tem um faturamento de onze de seis é um faturamento e assim segue então você vai tendo essa possibilidade sempre batendo aqui na na sua na reta e encontra o correspondente dela no seu eixo você sai do eixo x e vai até o seu eixo y ok essa é a grande sacada de você ter uma possibilidade dessa de utilizar regressão eu vou colocar aqui um valor quebrado 5.78 e vou mandar gerar essa informação pra mim o que ele fez ele pegou através de uma equação aqui dessa minha regressão ele encontrou um valor pro y então cada vez que eu fizer uma análise dessa eu tiver aqui um valor de 5.78 ele vai me dar a informação que a interceptação desse cara desse valor de investimento olhando aqui pra minha análise investimento de marketing de 5.78 dinheirinhos vai me dar um retorno ali um faturamento de 10.33 ok ah mas como que eu vejo isso no gráfico vamos lá eu vou pôr um ponto aqui no gráfico agora reparem que ele cadê meu zoom aqui deixa eu eu vou dar um zoom aqui na tela reparem que aquele ponto 5.70 alguma coisa ele tá aqui ó né esse aqui é o meu ponto 5.78 né ele encontrou uma posição pra mim ali na tela se eu traçar uma reta agora né aqui e deixa eu abrir o zoom de novo reparem que ele foi lá e encontrou né ele encontrou aquele posição ali na minha reta encontrou onde que é a posição que eu mandei ele plotar o meu eixo x se eu mandar agora criar também o meu eixo y aqui reparem ele saiu aqui do 5.78 e bateu lá no 10 ponto alguma coisa que é 10.33 que é essa informação aqui beleza então assim com isso a gente consegue definir algumas coisas eu vou mudar aqui não vou mais ser 5.78 eu vou colocar aqui um faturamento de sei lá 6.16 eu vou executar de novo essa informação aqui o que ele vai fazer ele vai gerar uma outra linha pra mim aqui na visualização tá então aqui eu tenho o 5. alguma coisa aqui o 6. alguma coisa o 5. alguma coisa gerou esse 10.30 coisinha e o outro gerou aqui o segundo resultado tá ok então é isso com isso a gente consegue brincar algumas coisas aqui dentro do do RStudio e e fazer algumas análises em cima disso tá ok bom novamente fiquem à vontade pra eu mandar as dúvidas pra vocês que vocês tiverem com relação a essas ferramentas de de trabalhar com o Data Science aqui no formulário então em http 2. barra barra bit.ly barra 24 cnv e maiúsculo 8 e acaba mandando essas dúvidas a gente vai tentar trabalhar aí com as respostas de todas elas mais uma vez falando sobre certificado de participação caso alguém tem interesse em participar e adquirir o certificado de participação é só entrar nesse site no www.datascienceinstitute.com.br barra certificado de participação e ali dentro tem o botãozinho que você vai clicar lá e fazer a aquisição e vai pagar o valor lá pelo PagSeguro ok sobre o livro que eu comentei com vocês lá do que eu estou escrevendo com o Thiago Zavascki é um livro chamado Análise Preditiva com Azure Machine Learning R a gente vai lançar esse livro no final do ano agora ele já está bem avançado na parte de escrita e ele está no valor promocional se você comprar ele agora até o dia 10 você vai pagar apenas R$24,90 se não me engano no valor dele já isso é condizente com a versão impressa e as versões digitais do livro tá ok ele vai ser entregue só no final do ano e vai ter um capítulo que vai falar sobre Júpiter para o que vocês quiserem tá ok bom pessoal obrigado espero que tenha sido legal para vocês essa aula aí e a gente se vê na próxima legal valeu meu abraço tchau tchau